Só um Valério, só no barro vermelho, olha que barra aí, luxo, pra lavoura, excelente, pecuária, pra tudo, principalmente pra lavoura, plana, topografia plana, luxo, só no barro vermelho, planinha, uma mesa, só o luxo, olha que terra aí, olha que terra vermelha, olha que barro. Excelente pra lavoura, barro vermelho de Goiás, só o luxo.